Eu não mudo Eu não mudei nem mudarei Sou o mesmo que outrora te mostrei Sou o mesmo Deus da criação Que criei você vindo do pó Ainda sou o mesmo Deus De Abraão, Isaac e Jacó Sou aquele que chama as estrelas Pelo nome é Que fundei os firmamentos das geleiras e dos montes Os ferroios e portais do mar Fiz um caminho pra chuva molhar Sem qualquer segredo que o homem tem Sem ele me contar Sou eterno e ninguém pode me matar O universo diante de mim se esconde Ninguém é semelhante como eu O incomparável é o meu nome Incomparável Impossibilidades para mim não tem O tempo para mim é como vai e vem Pois eu visito o passado Imprecidível Eu sou incrível Eu sou incrível Sou quem abasto Sou quem levanto Sou quem levanto Sou quem trabalho Sou o tempo incomparável Eu sou o tempo incomparável Eu sou o tempo incomparável E possibilidades para mim não tem O tempo para mim é como vai e vem Pois eu visito o passado mesmo estando no presente E vejo também o futuro Sei de tudo que ainda irá acontecer Eu conheço a sua vida, conheço você Se você não me conhece, deixa eu me apresentar Pra você conhecer Sou tua cura, sou providência Sou teu renovo, quem te sustenta Sou quem protejo, sou quem te ajudo Sou quem te vejo, sou quem te escuto Sou quem abasto, sou quem levanto Sou quem trabalho, sou eu quem mando Sou imparável, sou inespável Sou poderoso, eu sou o Deus Incomparável Sou eu, eu sou o Deus Eu sou o Deus Incomparável Eu sou Deus Incomparável Eu sou Deus Incomparável Amém